O que houve, dona Graça? Tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. O que que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Faz. Mãe, seus problemas acabaram. Por favor, lá pro bar, lá pro bar. Vamos lá, bora lá. Não quero, não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ai, tô chata hoje. Chata. Senta, mãe. Ai, sem problema, não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida, pra te ajudar. É isso mesmo, mãe. O que a gente vai fazer é tu ficar excitada de novo. Agora vai. Olha pra mim. Nossa, mas eu deprimo, né? Não, Britt, deixa que eu faço, tá? Mãe, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Liquidação 50%. Não, não excitou? Ah, peraí. Agora vai. A Britt tem uma. Tcharam! Frango com farofa. Essa é batata. Nossa, tiraram isso de uma descruzilhada? Pelo amor de Deus. Tá arrumado já pra botar. 10. Se o frango não deu, calma, Britt, tem a segunda opção. Tcharam! Estrogonofe. Batatinha e tudo? Nada. Nada? Você não me rendeu. Ah, já sei. Espera aí, Seixinho. Agora vai. Mãe. Aqui. Aí. Saco de cimento fechado. Ah, querida, não tem pobre que não goste disso. Vai lá. Cimento me resseca. Aliás, estou ressecada aqui por baixo. Nada. Zero. Não come esse peso pra nada, Britt. Agora tem a última. Infalível. Tá, quero ver. Tcharam! Senzinho! Toma ali. Deixa. Ah! Funcionou! Funcionou porra não, mãe. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otário, ué. Pelo amor de Deus, o pobre veio de ser real. Não vai pegar porque é ignorante. Não, mãe. O que é que eu peguei? Devolve, devolve. Vai devolver? Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação, pra resolver o teu problema. Por favor, devolva. Resolve o meu problema. Tô cheio de conta pra pagar. Atenção! Brasil! O galã chegou! Uh! Uh! Dia lindo! Uh! Uh! Dia lindo! Uh! Uh! Aqui tá rindo! Uh! Uh! Aqui tá lindo! Uh! Uh! É porra! Ai, porra! Porra, foi na trave, Moreno. Foi bom. Foi bom. Ai, olha, eu tenho uma tesão, hein, porteiro? Eu tenho uma feitiço. Coloca tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que que tá acontecendo? Tá estranha? Gente... Manera um pouquinho que tá atacando o meu refluxo. Ô, Maico! Tu devia estar feliz, não era isso que a gente queria? Que voltasse o apetite sexual dela? Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né, Brita? Para com isso, para com isso que eu preciso pegar no batente! Quem vai pegar no teu batente sou eu, vem. Para com isso! Deixa a rosquear, Moreno! Na frente dos meus filhos, não, Moreno! Eu gosto, eu gosto! Eu também, por favor. Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. Tu não vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor. Eu preciso ir pro trabalho. Você pediu pra eu trabalhar, pra pagar as contas, pra ajudar, lembra? Eu tenho que ir! Mas era meu carnê. Vem, vem. Isso, isso. Escarimba meu carnê. Não é disso que eu tô falando, amor. Não é nada disso. Gente, sim. Vamos maneirar. Segura a onda. Ai, cala tua boca. Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar. Mãe... Mãe, deixa eu só te recordar de um detalhe muito importante. Que acho que se o Moreno não for trabalhar, o Moreno não ganha dinheiro. E sem dinheiro, tu não conserta a TV. Exatamente. Como é que tu vai ver torno a ver? Olha aí. Cala tua boca. Cala tua boca. Que eu vejo a TV na TV viva. Porque se viva, viva. Porque se não viva, tá mortas. Aqui, amor. Oi? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, agora não. Eu preciso trabalhar. Agora não, agora não. Tá decidido. Isso, fala grosso. Decidido. Porra, mas eu tô aquendo. Decidido. Ah, eu tô aquendo. Ah, eu tô aquendo. Ah, eu tô aquendo. Vocês tão demais, gente. Mãe se encontrou. Mãe, mãe. Ela é incrível. Lagartixa da língua grande. Corra, me joga na piscina. Me chama de piranha. Quem tá nervosa? Ah, as piranha são eternas. Aqui, ó. Vou pro meu trabalho, hein? Eu vou pro meu trabalho. Vocês me dão licença. Vai. Mas eu volto. Tá. Eu volto. Isso, vai lá. Eu vou pra portaria, mas eu volto. Vai, vai. Que cena foi essa? Ai, que delícia. Nossa, fica bem gostoso. Meu Deus, eu queria ver ele nu. Ele tá cheio de pelo. Do nada, por causa de um uniforme. Meu Deus do céu, ele é todo peludão. Aqui, ó. Não, não pode. Dois minutos. Dois minutos eu tiro. Mãe. Chacoalha, 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 chacoalha. Pish! Mãe. Tu tá esse tempo todo aí nesse vinoclo e eu tô cheio de fome e não tem comida, mãe. Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida. Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira. Mãe, tô falando sério, tá? E pra piorar a comida que tá na geradeira também tá estragando. O Mãe, é. E a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é. Tu aguenta coisa pior e tá falando... Ah, porra. Fala, Vasco, o que a gente vai fazer com... Ah, nossa. O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira, porra. Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu, tu acabei de falar que eu tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber o menino mais miúdo pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não vê, o coração não sente, porra. Mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele? É, mãe, outra coisa, ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim, tu acredita? Claro, com essa cara, deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagabunda ali, ó? Eu não sei. Eu vou morfar do lado do Moreira! Mãe, é! Mãe! 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 Calma, mãe! Calma, graça! Calma, é um cacete! O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito. É não, querida, é falta de sexo. Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não. Ah, não? Não. Eu tô cagando porque vai admitir ou deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benda lá com a porra desse negócio do Mocci no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe. Eu embolo os nomes, porra! Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito, mano. Eu tô tentando, cacete, mas não consigo porque essa vagabunda... Ah, vagabunda! Mãe! Fala! Agora acaba! Resolver o quê? Quem você pensa que é a vagabunda? Eu vou baixar bem meu tom pra mostrar que eu sou fina. É. Quem você pensa que você é, puta? Eu sou a chefe dele. É. Quer dizer, eu era. Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça? Por favor. Eu não vou, não. Eu já demiti. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. Querida, não faça isso. Por favor, a gente tá com uma conta de internet pra pagar. Por favor, eu tenho uns matches pra dar, por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar a cara da Maísa. Não fala isso não. Porque a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido. Moreira, você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem? A Maísa? Não, a Chewbacca. Mãe? Vamos, Moreira, vem. Pera, pera, pera. Pera aí. Não, não, não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Tá devendo. Tá devendo? Tá. Ele tá me devendo um negócio aqui. Não, não, não. Tá maluco? Você tá louco? Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender. Tá devendo a ninguém, não? Vem, Moreira. Vem, Moreira. Mais, Moreira. Me larga. Me larga, amor. Me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca. Eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim. Não é me usar toda hora, Gracinha. Eu tô cansado. Eu tô trabalhando. Moreira, você só trabalhou meia hora, Moreira. Vamos lá pra dentro. Parou. Meia hora, não. Não. Foram 33 minutos, cravado no relógio. Oiê, tu tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Uhum. Mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doida pra ver teu longo circuito. Segura. Curto circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro o longo mesmo. Vai, Moreira. Bora. Crite. Moreira. Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo 5 anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Moreira, eu vou rosquear em cima mesmo. Vosqueia, Moreira. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Isso, me chama de alegatia, Oxó. Puto é nervosa. Isso, porra. Essa língua grande, eu quero ver onde a cara vai entrar hoje. Isso, porra. Isso, porra. Tanta encenação, eu duvido que seja assim tudo lá dentro, Blit. Olha, se for, vou quebrar tudo que tem lá dentro, né? Nossa, você já volta machucada, cara. Nossa. Tchau.